Nada é melhor que te ver chegando Depois de uma briga atoa, diz que tá de boa Tive até que tomar um camante pra dormir Sem você a palha é pesada demais O meu sorriso te afelha a paz Doração fica naquela, parou, não parou Meu é melhor, vida sem te ver é abusar da sorte O que eu soube, precisa de saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave E só te pensar, eu sou pra antecipar Outra boquinha, você já mostrei o passo O que eu soube, precisa de saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave